Lexilad Lexilad na cozinhe Fazendo um pomido Aqui é um frango Tá congelado Frango Congelado Você dá um frango Na cozinhe Com lex Vamos fazer um fogo Aqui O fogo sempre queima O meu O meu O meu óculos de grau Que é dourado Esse aqui O de grau que é dourado E Ah O meu O meu Olha uma perna Big brother Basta Eu vou pegar tudo aqui Pode ser Certo Certo V**** V**** V** V** Certo Eu sou de Lúmer mas... Fode de Lúmer? Ele mora onde mesmo? Ele mora no titular do Distilat, em terra de Jaí? Sim Mora em... Esperai, né? Ela mora em Indicita, sem ela, faz um sucesso, faz o seu irmão, sei lá Ela tá ta ribeidindo porque ele? Sabe se ele faz a grandemão sei lá, só que é ela, só na casa dele Porque hoje ele faz no teatro ainda Não, quem mora no dobro do Alemão? Alemão. Porra, quem mora no dobro, não? Não. Ah, e o seu marido de mulher, não? Não, o dobro é morado. Eu não tenho marido de mulher. Ah, e só uma cava, não? Oi? Só uma cava, não? Vem, Léo. Vamos acabar a filmagem aqui, que tem uma pessoa aqui que não gosta de aparecer em câmeras. Ela é tímida. Então, a gente vai ter que parar a filmagem, porque ela subiu para tomar café. Esse aqui é o Fernando. Eu ia mostrar para vocês aqui, eu cozinhando um frango. Frango? Agora você está cozinhando um frango. Frango? Cozinhando um frango. Às vezes eu vou fazer um torresmo aqui e dá tudo errado. Eu fui torrar o torresmo e saiu e ficou igual borracha. Agora eu aprendi a torrar. Agora eu vou torrar o frango. Então, é a coisinha. Coisinha aqui da produtora. Coisinha da produtora. Veio tanto que eu acabei de ir lá. Uma coitinha com umas coisas interessantes aqui, para você estar vendo. Então, ao fundo, temos lá o nome e daí. E é fim de papo.